Esse é o canal da Karine Ribeiro. Oi gente, esse é um vídeo infantil da segunda-feira, que eu vou fazer o upload, né? Hoje, na verdade, é segunda-feira. E é o seguinte, esse vídeo é sobre festa de aniversário. O tema da festa de aniversário que eu fiz foi para o meu filho de 9 anos, foi corrida de carros, no geral. Corrida de carros, não com aquele carros, nem aquele McQueen, nem nada disso. Corrida de carros no geral, tipo Fórmula 1. E foi bem legal, eu consegui muita coisa naquele aplicativo Pinterest. Amei aquele aplicativo, eu uso aquele aplicativo no meu celular, se chama Pinterest. E tem muitas ideias bacanas de festa de aniversário. Então, eu fiz muitas coisas legais. O certo é fazer esses vídeos no dia que eu vou fazer o aniversário, ou um dia antes. Só que eu estava numa correria danada, porque na mesma semana do aniversário, foi a semana da mudança. Então, foi bem complicado, assim, para mim. Muita correria. Eu vou falar mais ou menos como eu fiz, depois no final do vídeo eu vou colocar alguns... algumas fotos, para vocês olharem o layout, como ficou, assim, no total. Algumas coisas eu peguei aqui para vocês verem. Vou começar com esse aqui. Eu fiz cones de papelão. Ó, esses cones de carro, sabe? Fiz tudo de papelão. Isso aqui é papelão. Eu comprei papelão laranja. Aí eu fiz um cone, colei. Fiz uma abinha, dobrei a abinha e colei. Aí não dava para eu colocar... A minha ideia era colocar fita crepe, aquela fita branca aqui. Só que não deu, porque a fita, ela ia enrolando e ela ia entortando. Então, eu tive que pintar. Então, eu pintei essas faixas, não ficaram perfeitas. Comprei tinta branca e pintei. Mas eu acho que a ideia ficou interessante. Então, esses foram os cones que eu fiz. Tudo de papelão. Eu acho que o papelão é uma maravilha para você fazer decoração de aniversário. Entendeu? Ao máximo fica... Tem papelão de todas as cores. Então, eu acho que dá para você fazer muita coisa. Papelão. Não é papelão, gente. É cartolina. Eu estou falando papelão, mas é cartolina. Cartolina. Eu acho que cartolina é uma ótima amiga para quem faz aniversários assim. Eu, vocês sabem, eu faço a decoração toda sozinha. Eu não alugo mais. Antigamente eu alugava. Hoje em dia eu já não alugo mais. Primeiro porque eu gosto de participar nesse sentido, assim, no aniversário dos meus filhos. O bolo eu acabo não fazendo. Para mim eu acho mais gostoso participar disso do que do bolo em si. O bolo e os salgados eu encomendo. Já todos os doces eu faço e toda a decoração eu faço. Gosto de fazer a decoração porque daí fica a decoração do jeito que eu quero. Eu gosto de decoração cheia, divertida, alegre. Não gosto muito de tendência. Gosto... Meu, eu sou meio chata. Então, fica legal. E eu geralmente começo a decoração dos aniversários um mês e meio, dois. Dois meses é o ideal. Antes. Então eu começo a fazer essas coisas, começo a fazer essas coisas sempre dois meses antes. A gente já estipula o tema. Em dois meses eu tenho tempo, eu tenho paciência. Tenho durante a noite, geralmente, quando as crianças vão dormir. Que é aquele tempinho das oito da noite até vai uma da manhã. Eu tenho... Então um pouco me estresso porque tenho bastante tempo. Então eu faço quando eu tô muito cansada, não faço nada. Então me dá um tempo de sobra e eu consigo fazer super bem toda a decoração. No final foi o que eu falei. Eu vou mostrar pra vocês. Então esse aqui foi um cone que eu fiz pra essa festa de aniversário. Outra coisa que eu fiz também foram semáforos. Esse aqui é uma caixa de sapato. Também cartolina. Coloquei cartolina preta, encapei. E daí fiz bolinhas com papel laminado, ó. Tá? Esses são os semáforos. Alguns eu coloquei um canudo de... Esse sim é papelão. Tipo um canudo... Sabe aqueles papel de presente que você compra e eles vêm enrolados num cano grosso de papel? Usei aquele cano grosso. Eu tinha dois canos daquele que eu tinha comprado papel de presente. Fiz um buraco aqui. Enfiei o cano. Então passei no cano aquela fita... Aquela fita preta de você consertar chuveiro. Como é que chama? Aquela fita... Ai, agora eu não lembro. É de consertar chuveiro pros fios não se juntarem. Sabe aquela fita de fio elétrico? Passei. Ficou super pretinho. Passei ele em tudo. E daí no final eu botei uma lata. Vocês vão ver daí no aniversário, nas fotos que eu vou mostrar. É lata de nã, gente. Eu uso um monte de lata de lã por causa da pequena. Eu encapei a lata de nã. Dentro coloquei... Agora eu não me lembro o que coloquei pra poder parar. Ah, não. Não! Eu virei ela e na base da lata de lã, da lata de nã, eu fiz um furo. E daí eu coloquei esse cano nesse furo. E daí parou. Pra poder parar. Porque a minha ideia era fazer dois semáforos em pé. No chão do salão. Então foi assim que eu fiz. Pus em pé no chão do salão. Ficou bem legal. Encapei a latinha, né? Ficou bem interessante. Vou buscar as fotos. Posto duas fotos pra vocês. Esse aqui eu aprendi pra essa festa. Depois eu vou botar pra vocês o vídeo. Que foi olhando um vídeo que eu aprendi a fazer essas bolas. Tipo o pompom. Essa aqui já tá amassada. Porque, enfim... A festa faz um tempo já que aconteceu. Faz um mês, na verdade. Então, essa aqui já tá amassada. Mas eu aprendi a fazer esses pompons com papel de seda. Eu acho que deu um visual maravilhoso, gente. Na festa. Deu... Tipo, nem faltou... Nem deu pra... Não precisou colocar tanto balão. Porque isso aqui deu um visual tão legal. Eu só fiz verde e preto. Mas poderia ter feito, por exemplo, verde, amarelo e vermelho. Por causa do sinal, né? Mas acabei fazendo só verde e preto. Não me deu tempo. Não me deu... No final, junto com a mudança, deu muita correria. Mas foi tudo maravilhoso. Vou mostrar pra vocês como ficou. Outra coisa que eu fiz foi a mesa. A mesa foi eu que montei toda ela. O que que eu fiz? Essa... Isso aqui eu comprei... Isso aqui é um... É um... É tipo um acrílico. E comprei o prato acrílico e comprei uma taça acrílica. Tá vendo? O prato eu gastei, acho que, R$8. E a taça, R$2. Porque, geralmente, pra você comprar inteiro, custa quase R$20. Então, o que eu fiz? Com cola de madeira. É transparente. Aquelas cola de madeira, tipo gel. Eu colei a taça de ponta cabeça. Tá vendo? Eu colei a base da taça. E botei o prato em cima. Não cola na mesma hora. Você tem que deixar secar. Então... E é o bom de ser gel, que ela não marca daí, ó. Ela é gel, ela é transparente. Ficou bem legal. Fiz duas dessas. E aqui, como tem uma base, ó... Porque é por causa da taça, né? Então tem essa parte oca. Dá pra você até colocar... Eu acabei não fazendo. Mas, por exemplo... Em outras festas que eu vou usar isso aqui... Eu posso colocar, tipo, papel colorido. Pra dar uma coisa legal, ó. De colorido não... Né? Usar essa base aqui, oca. E botar papel colorido. Então, achei bem legal. Algumas dicas que eu vou passar pra vocês. Aprendi... Com todo esse tempo fazendo aniversário, eu aprendi que na mesa é interessante você colocar diferentes tamanhos. Por exemplo, esse semáforo aqui eu pus na mesa. E esse aqui eu também pus na mesa. Alguns desses eu pus no chão. Mas é interessante, por exemplo, você botar na mesa coisas de diferentes alturas. Então você coloca, por exemplo, isso aqui que é alto, eu pus no começo da mesa. Isso aqui eu pus logo do lado. Ficou muito interessante. Vocês vão ver que dá um visual bem diferente. Você colocar... O bolo também tem que ser numa altura maior. É interessante você não colocar praticamente nada na altura da mesa. Sabe? É muito legal você depois ver a diferença que fica. Você vê os diferentes tamanhos, sabe? Aí aqui eu pus cupcake. Aí no outro eu pus cake pop que eu fiz. Que eu vou mostrar pra vocês como eu fiz cada detalhezinho. Tanto do cupcake como do cake pop. Eu cheguei a fazer com cartulina também. Eu fiz uns conezinhos desses, pequenininhos, em miniatura. Pra colocar em cima do... Do... Do um canudinho. Sabe aqueles canudinhos, coloridinhos? Vocês vão ver tudo nas fotos. Aqueles canudinhos são de duas cores. Eu fiz pra pôr em cima do cupcake. E fiz esses minis... Minis... Como é que chama isso aqui? Esse negócio. Fiz mini. E pus em cima. Ficou uma fofura. Pros cake pops eu fiz minis semáforos também. De cartulina. Com esse papel também. Também ficou muito legal. Colei no canudinho. Fiz cake pop assim. Ficou muito legal. Então uma dica boa pra vocês é isso. É o da mesa. A mesa é interessante você botar diferentes alturas. Então você põe uma coisa super alta. E uma coisa média. Uma coisa mais ou menos. Tipo... Você vai ver que a mesa dá um visual... É outro visual. Quando você não põe tudo plano. Tudo na mesma altura. Você põe assim diferentes... Sabe? Um alto. Outro mais ou menos. Outro baixo. Fica uma coisa muito... Bem legal. Eu vi a diferença dos aniversários que eu fiz. Tudo plano. Tudo na mesma, né? Na mesma altura. E esse agora que eu fiz... Ficou uma diferença muito legal. Muito interessante. Outra dica também de aniversário é o painel. O painel não precisa, gente. A gente comprar, alugar, fazer nada disso. Eu nesse aniversário fiz tipo uma cortina. Vocês vão ver na foto. Eu sei que eu tô repetindo muito isso. Mas eu quero que daí esses detalhes que eu falo vocês percebam na foto. Eu fiz tipo uma cortina. Peguei um barbante. Coloquei um preguinho de um lado. O preguinho do outro. Fiz com o barbante. Aí eu comprei TNT. Fiz preto e branco. A parte de trás, o painel. Comprei TNT e simplesmente joguei no barbante. Sabe quando a gente joga pra secar? Pois é. Joguei e daí eu franzi. Então eu joguei preto. Aí um branco. Um preto e um branco. Deixei tudo franzidinho preto e branco. Ficou muito legal. Nesse preto e branco eu colei umas placas. Vocês vão dar uma olhada. Eu colei com um durex mesmo. Você cola um TNT tranquilamente. Se você ver que não tá colando, você pode grampear. Mas enfim, ficou muito interessante. Eu fiz um parabéns. Um Nicolas, né? Que é o nome do meu filho. Nicolas eu fiz de cartolina também. Porque daí eu fiz uns negacinhos brancos assim. Como se fosse estrada, sabe? E daí botei atrás. Também colei no mesmo TNT. Então assim, vocês podem fazer com barbante. Vocês podem fazer com tipo uma cortina colorida atrás. E aí vocês podem fazer o que quiser. Vocês podem colar figuras. Vocês podem colar parabéns. Nesse TNT. Fica muito interessante. Gostei muito desse painel que eu inventei. E depois eu vou mostrar pra que vocês vejam. Ficou bem legal. Então é isso, gente. Basicamente, outra coisa que eu fiz também, que eu ramei, foi o seguinte. No chão, eu usei aqueles plásticos, saco de lixo, que é preto. Eu botei no chão. Da entrada do salão até a mesa de aniversário, eu pus com um saco de lixo preto. E daí eu colei com aquela fita crepe branca e fiz como se fosse uma estrada. Tipo como se fosse a pista de corrida. Aí pus e fiz a parte de dentro, no caso, que é aqueles riscos brancos que tem na pista de corrida. Eu fiz com esse, enfim, durex branco, né? Como é que chama? Acabei de falar o nome dele. Fita crepe. Ficou bem interessante também. Vou mostrar pra vocês. Enfim, gente. Eu acho que essas são as dicas de agora. Pra vocês verem. Pinterest. A aplicação Pinterest é muito legal ter. Para as mães que estão querendo ideias de aniversário. E assim, é isso. E sempre que eu fizer o aniversário, eu vou fazer vídeo pra que vocês, né? E pra que vocês se empolguem em fazer a decoração. É muito gostoso quando você vê. Outra coisa que eu sempre faço também é bandeirinhas. Eu fiz bandeirinhas dessa vez, preto e branco. Usei bastante preto e branco porque é da bandeira daquela de... Quando a pessoa ganha, né? Corrida. Que tem aquela preto e branco quadriculada, aquela bandeira. Por isso que eu usei bastante preto e branco. Então, fiz bandeirinhas pra colocar no teto. Geralmente eu faço bandeirinhas. Eu gosto do visual que a bandeirinha dá. Então, você pode usar justamente as cores do tema pra fazer bandeirinhas. Fica muito legal. E enfim, é muito gostoso fazer. Eu, pelo menos, gosto. Desfruto bastante fazer a decoração. Não gasto muito. Com o tempo você vai gastando menos. Porque daí você vai começar a ter, por exemplo, isso aqui é uma coisa que eu gastei. Já não vou gastar no próximo aniversário. Porque já vou ter. Se você tem um espaço na sua casa. Se você tem como guardar. É muito bom. Daí você chega num ponto que você tem muita coisa pra aniversário. É interessante que às vezes a gente tem mais de um filho. Com um eu não sei se é tão interessante você ficar comprando. Porque é uma vez por ano. Mas quem tem mais de um filho, é legal sempre ter esse tipo de coisa. Porque sempre rola uma festa ou outra. E é bem interessante. Eu, pelo menos, adoro. Enfim, gente. É isso. Um beijo. Obrigada por assistir. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Se inscreva no canal. 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 E aí